Bem amigos da Rede Globo, começam as emoções de mais um Fla-Flu valendo a quinta rodada da Copa União. O Fluminense quer a vitória para permanecer na liderança do grupo. O Flamengo quer a vitória para sair do sufoco. Lançamento para Paulinho, como ele gosta, na velocidade. Vai para cima na marcação de Leandro. Pode levar perigo ao Fluminense. Aí o cruzamento, se é Carlos e toma! E de cabeça, antes, fechou o Atom pelo meio. Antes de Zé Carlos, meteu a cabeça, jogou para fora. Aos 4h30 do primeiro tempo. Aí o Ganato, busca a jogada, em cima do Vica. Corte de um lado para o outro, prende a brisa da finta. Mais um e falta. 6 minutos e 30, primeiro tempo, 0 a 0 no Fla-Flu vai embora na área do Fluminense. Aí a cobrança fechada, Paulo Vitor mete a cabeça, o Gostinho já marcava a falta do jogador do Flamengo. Aí o Fluminense se arma de novo, Edson Souza. Arrisca de muito longe, joga longe do gol de Zé Carlos. Aí o lançamento de Edson Souza, Zé Carlos saiu do gol, toque para o Washington, olha o gol! Bateu! Do Fluminense! Washington, número 9, aos 12 minutos do primeiro tempo. Aí o Washington. O meu Assis enviou o bonito pelo meio, olha o segundo do Fluminense, Zé Carlos saiu! O Assis ficou pensando o que fazer, esqueceu, não fez nada. Renato, não consegue dominar nenhum, o Ricardo não dá espaço. Aí Bebeto. Flamengo vai começar outra vez. Renato, ajeita no peito, deixou para Bebeto, para na frente, vai no chão, se enrola, insiste o Renato. E domina o Jardialdo. Voltou para Renato. Vitor e Romerito, de um lado para o outro, entrou na área, cruzamento, Paulo, Vitor sai, é dele. Carlos chegou firme no lance, Jorginho briga por ela. Andrade domina. A enfiada de bola é muito boa, o Flamengo chega, Ailton bateu para trás, Paulo, Vitor perna! Bebeto estava ali esperando para tocar, para fazer o gol de empate, Paulo, Vitor sai, é preciso que o bate ficou com a bola. E aí vem contra-ataque do Flamengo. O Oscar se deu bem. Vem com a outra finta, Eliandro, que chegou na cobertura, fez o quarto e cedeu o estanteio. Aí a cobrança, tem bola na área do Flamengo. Ela passa a ser Carlos, tirou embaixo, o Romerito girou na trave. Teve muito perto, o Flamengo no segundo gol. Primeiro o Zé Carvalho salvou por baixo, depois o Romerito explodiu na travessão. Bem amigos da Rede Globo, vamos aos melhores momentos do segundo tempo. De um para o Fulminense, zero para o Flamengo, o gol marcado por Washington. O Flamengo faz uma mudança, a entrada de Nunes, número 15, no lugar de Márcio, número 9. Edson Souza. Aí o lançamento à frente, Zé Carlos sai do gol, mete a cabeça para evitar a penetração do Ricardo, que era boa. Ailton, sobra no peito do Leonardo, toca, toca esperto para Renato. Tentou botar na frente, meteu a bola para a gente, em cima do sino do gol. Aí a chance para o Flamengo na cobrança de Bebeto. No capricho, bateu mal, em cima da barreira. Bebeto escapuliu na boa, vem jogando nas mãos do Paulo Vítor. Ele não chupou, não cruzou, não passou, não fez nada, recuou para o Paulo Vítor. Dia recebe para a esquerda, Leonardo vai passando. A jogada com ele, botou velocidade, linha de fundo, tempo cruzamento. Leandro, toque esquisito para o meio, Romerito aqui, fica com as obras. Aí para a Cis, escapuliu na boa. Cota na frente, olha o Fulminense chegando, ainda Cis, outro toque. Pum, na hora, joga o golpe, primeiro alquilho, chega para o Diogo, fazer o corte. E também para a água do Sítio, que é a fauna do Sítio em cima dele. Renato Bebeto e Ailton, Eduardo, na área, o cruzamento, Ailton, passa por ela, Renato, ajeita. Faz a quinta, o chão, faz o pé, não fica nem o cara, não fica nem o cara, não fica nem o cara, não fica nem o cara. Ali tudo ali na briga pela bola. Paulinho. E o arrasteira, levantou o Paulinho. O Washington pelo meio, a Cis penetrou, é impedido a Cis. Edson Souza, bateu, Zé Carlos pega. O Flamengo tenta com o Zinho, toca para Renato, botou na frente, tem a chance, perna esquerda, o cruzamento, antes o corte de cabeça. Zinho, faz a primeira fita, Romerito, rasca, joga e tira. O Flamengo vai tentar mais uma, a primeira Ailton. Capricho no cruzamento, Nunes mete a cabeça, Paulo, Vitor, perna. Alialdo. Romerito. Bota bola o Fulminense, a galera faz a festa, pede ou é? Vamos chegando a 46 minutos, 1 a 0, Fulminense, o gol do Washington no primeiro tempo. O Flamengo tenta no desespero. Domingo de Romerito. Ele arrisca subindo ao ataque, faz boa jogada, acha o espaço, vai-se embora Romero. Adianta demais, a bola sai pela linha de lado. O Flamengo tem o domínio, abre o braço, é o segundo termino final do jogo. Cadê? Cadê? ри?